Eu separei o nome das pessoas aqui que indicaram notícias, boa parte delas eu anotei o nome aqui. Então foi o Alan, que é o Spartan que tá aí na live, o Jeff Fagundes, o Infortel Gamer Daniel, o Ghost Punk, o Ferreira M32, o Scalcio, o Popo Cake e o Gônico Junior, né? Essas galeras aí, mas diversas outras pessoas, né? Tem um usuário chamado Diversas Outras Pessoas e o cara fala, e Diversas Outras Pessoas, né? Recomendaram essa lá, fazer tipo o Uncaps, né? Falar sempre, sempre fala Diversas Outras Pessoas pra o pessoal se sentir que nós somos uma comunidade muito maior do que a gente realmente é, né, cara? Então, tipo, vamos começar olhando algumas das notícias que a galera recomendou lá no Discord. Obviamente, cara, esse canal aqui está flaggado aqui no YouTube como comédia, então nada que vocês devem levar, nada vocês devem levar a sério de um ex-favelado com supletivo de segundo grau. Se bem que um ex-favelado eu acho que não teria tanto peso, mas alguém que tenha supletivo de segundo grau, não leve a sério uma pessoa dessas, tá? Então a primeira Fasuel News aqui de hoje vai ser, o sindicato está cobrando 12% de contribuição, exige 150 para recusa. Tá, pra quem não sabe, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando da contribuição sindical, contei como eu conheci a contribuição sindical e tudo mais. E agora alguns sindicatos estão cobrando uma taxa, caso você queira ir lá cancelar, eles estão cobrando uma taxa de 150 reais, tá? E diversas pessoas aí pela internet já estão falando que essa taxa é ilegal, tá? Se tu ir, filma pagando essa taxa e depois coloca o sindicato na justiça, alguma coisa do tipo e você vai ganhar algum dinheiro, tá? Isso aqui é ilegal, né, cara? Vale lembrar que durante os governos aí do Bolsonaro a gente não precisou pagar a contribuição sindical. Eu não pago porque não tem sindicato dos empresários estupradores de girafas, né? Ainda, pelo menos não tem, né? Então eu não pago já o sindicato, mas se você tem uma carteira assinada, você pode ter certeza que faz parte de algum sindicato, né? Então a gente ficou sem pagar durante alguns anos, mas agora a gente precisa pagar 3 vezes mais do que a gente pagava antes pra compensar, né, cara? Aquelas boquinhas, a galera tá com saudade, a galera tá com fome, né, cara? Vamos olhar aqui, associação questiona a volta do imposto para carro elétrico 2% não é invasão. Então, carro elétrico tinha uma isenção de impostos, né, porque o carro é elétrico e não sei o que é lá, o carro... Tu pode comprar aquele carrinho da Barbie que em vez de acelerar e fazer barulho ele faz... Sabe? Você pode comprar um carro desses, né? E isso aqui, galera, podem anotar, podem anotar e me cobrar daqui 3, 4, 5 anos. Essa isenção de imposto, daí agora voltou só 2%, isso aqui vai acontecer exatamente como é a energia, essas energias solar dentro do Brasil, tá? Primeiro tinha isenção de imposto, agora você tá tendo que pagar 30% de toda a energia que você produz, você vai ter que pagar de imposto pro Estado. Por quê? Porque sim. Então, já comentei sobre o caso disso, lá na Espanha aconteceu isso, né? Lá na Espanha aconteceu isso, onde o governo deu diversos incentivos, todo mundo botou energia solar e daqui a pouco começou a sobrar energia e o governo começou a cobrar imposto da energia que sobrava e deu um tendel. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Falando em Espanha, eu queria mandar um abraço pra Tânia, a esposa do Kleber lá do Review de TudoBR, que eu sei que ela assiste o nosso canal aqui. Abraço, Tânia. Um beijo, tudo de bom aí pra você e pra sua família, tá? Então vamos continuar olhando aqui. Lula reserva valor recorde para publicidade oficial em ano eleitoral. Olha aqui, meus queridos. É óbvio que vai combater a fake news. É óbvio. Vocês acham que a grande mídia estava contra Bolsonaro por quê? Vocês realmente acham que a grande mídia estava defendendo os interesses do povo, os interesses do bem do nosso país? Ou a grande mídia estava interessada naqueles 80% de verba que o Bolsonaro cortou da grande mídia? Ou começou a espalhar mais entre diversos canais? Na-na-ni-na-donte. Eles estavam lutando pelo que é deles, né? A grande mídia estava lutando pelo que é deles. E agora fica extremamente claro, né? Só não vê quem é filho de dois primos que a grande mídia estava batendo no Bolsonaro todos os dias, todos os dias jogando um novo crime pra cima do cara, único e exclusivamente pro ex-condenado voltar. e voltar a encher os cofres dessas empresas, né? Então, aquele jornalista lá, né, cara, bonitão, vai poder voltar a ganhar 3 milhões por mês. E aquela brincadeira toda, né, cara? E agora a gente tem outra aqui, cara. Mais uma notícia aqui. Fonte Estadão. Avaliação positiva do governo Lula no mercado financeiro recua para 12% da pesquisa da genial Coaest. Cara, quem são esses 12%? Quem são? Eu tenho certeza... Cara, você tem 12% do mercado financeiro apoiando o Lula? Eu tenho certeza que são 12% de pessoas que estão shorteando o real e apostando em fundos americanos. Tipo assim, sabe? Tem investimentos que tu pode fazer investimentos apostando contra o real, fazendo com que o real caia. Entendeu? Aposto assim, pô, se o real cair, eu ganho dinheiro. Tem investimentos assim, eu creio que esses 12% do mercado que estão apoiando aí o ex-presidiário, com certeza são essas pessoas. Não tem como ser diferente disso, né, cara? Ó, Massa diz que sorteará carros eletrodomésticos para a população. Pra quem não sabe, esse aqui é o parasita ali da Argentina que vai competir com o Javier Milley, né, pelo cargo de parasita supremo, né, ou de presidente ali da Argentina, né. E ele vai, cara, um presidente, um candidato à presidência do país vai aí, cara, fazer sorteio de carros eletrodomésticos para a população. Imagina você ganhar um liquidificador, né, cara, e depois o cara gerar mais de 100% de inflação todo ano. E você olha pra aquele seu liquidificador e olha que tudo tá duplicando de preço a cada 10, 12 meses. Faz o L, aqui não, aqui é faz o M, né, faz o M, faz o... Como é que é M? Como é que se faria o M? Não sei, desculpa, eu sou idiota, entendeu? E aqui nós temos uma outra coisa legal, né, cara, porque algumas pessoas estão falando que agora o Brasil vai emprestar 600 milhões de dólares pra Argentina. Porque segundo o ex-condenado de nove dedos, eles vão usar os 600 milhões pra comprar produtos do Brasil, e aí pagar imposto e depois eles vão... Cara, é assim, eles vão emprestar... O Brasil vai emprestar 600 milhões pro governo parasitário da Argentina hoje, pra eles usarem 600 milhões pra comprar produtos do Brasil, pra aquecer a economia tanto do Brasil e da Argentina com o dinheiro impresso. Eu falei, cara, esquerdista realmente, cara, só pode ter filiação com sanguínea, né. É tipo Boulos que queria contratar um monte de funcionários públicos, porque funcionários públicos pagam muitos impostos. Mas o salário do funcionário público já é de dinheiro roubado? Meu... Não dá pra entender, cara, realmente não dá pra entender. E aqui nós temos impostos sobre produtos nacionais, atinge 143%, mostra estudo, né. E aqui a gente tá no site do Poder 360, e tem uma tabelinha linda, maravilhosa, deliciosa aqui que a gente pode ver. Cara, bota em pause e verifique aí, tá. Mas acessórios, aqui chega carga tributária de 120%, alimentos. Olha os alimentos, olha os alimentos e o PROB, o pobre que acha que não paga imposto em comida. 68%, aqui beleza 130%, por isso que tem alguns estados do Brasil que só tem gente feia. Brinquedos 128%, pra que a criança brincar? A criança tem que botar, não, não, a mina de carvão. Eletrodomésticos 112%, eletrônicos, olha o eletrônico aí, celular, computador. Eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo mostrando que só pra trazer uma placa-mãe pra dentro do Brasil tem 76% de imposto, né. 74% ou 76% de imposto. Aí depois tem o fornecedor que paga imposto pra vender pra loja, e a loja paga imposto pra vender pra cliente. Cara, tem mais, um computador hoje tem mais de 100% de imposto, tá. Tem metade do preço é imposto, né, praticamente. Então aqui, farmácia, higiene 99%, material de construção 112%, minha casa, minha vida, estimulando o pobre. Eu falei pra vocês, tem vídeo aqui falando pra vocês como minha casa, minha vida, foi o que o pobre precisava, né. O benefício que o pobre precisava pra comprar uma casa pagando 3 a 4 vezes mais, né. Foi graças ao minha casa, minha vida e material de construção, então 112% de imposto. Pets 92%, pet tem que botar mais imposto mesmo, chega de pai de pet. E vestuário e calçados 92%, né. Olha, não André, mas com imposto único, aí vem o pessoal lá, os jogadores de League of Legends, né. Vem os jogadores de League of Legends, e aí eles começam a falar, não André, fica tranquilo, vai melhorar André, fica tranquilo. Não, vai, vai melhorar sim, vai cair, mas vai cair pra cima, né. Câmara aprova urgência para projeto que torna todo brasileiro doador de órgãos após a morte. Olha que interessante. Interessante. Estamos aqui no governo. Pra quem não sabe, na China já é assim, tá pessoal? Na China já é assim. Quando você morre lá na China, né, você, os seus órgãos, eles são doados automaticamente, né. É por isso que se você quiser fazer uma doação de órgãos rápida, basta você negociar com o governo chinês, ir lá passar umas férias, e aí eles escolhem pra você lá, eles conseguem lá um pâncreas, um fígado, um coração, né, 3 centímetros de pau, né. Eles conseguem de tudo pra vocês lá na China, e aqui no Brasil eles querem aprovar um projeto de lei, eles querem aprovar um projeto de lei onde todas as pessoas aí vão ser doadores automáticos, né. Tem alguns casos bem interessantes que eu já falei pra vocês seguirem o canal lá, o The China Show, né, onde mostra que teve uma escola lá na China, que é bem interessante, que já sumiu, acho que 3, se não me engano, 3 estudantes que tinham um tipo de sangue raro, e as câmeras sumiram, sumiu as gravações, uma escola de alto nível, de altíssimo padrão, onde convenientemente pessoas que têm um tipo de sangue, eu sei que isso parece muito teoria da conspiração, galera. Eu sei, eu sei, isso parece muito teoria da conspiração. Mas pessoas e jovens que têm sangues mais raros, eles geralmente conseguem bolsas nessa faculdade, nessa escola muito boa, muito conceituada lá na China, entendeu? E volta e me some, some uma criança, entendeu? Some um adolescente, sumiu, é, sumiu, fazer o quê? E cadê as gravações? Cadê as gravações? Cadê as imagens? Quero imagens. Some as imagens. Lá no China Show eles comentam coisas sobre isso, tá? Olha aqui, Shen vai pagar ICMS para clientes nas compras de até 50 dólares, já isentas de imposto de importação. Galera, vocês caem nisso aqui? Vocês, assim, se você, ó, vou ser bem franco, eu preciso usar palavras mais ríspidas. Se você acredita realmente nisso, você é um retardado mental. Você tem problema cromossomático. Seus pais provavelmente não são nem primos, talvez seus pais sejam até irmãos. Talvez os seus pais venham de 5, 6 gerações de irmãos tendo filhos com irmãos, porque pra você acreditar numa palhaçada, Ah, e a empresa vai absorver o imposto. Irmão, quando o governo subiu o imposto nos computadores, a primeira coisa que eu faço é colocar no cu do cliente. É o cliente que paga todo e qualquer imposto, tá? Isso aqui vocês podem anotar, isso aqui vocês podem anotar. Não, eu não estou pagando imposto. A Shen está absorvendo. Mas tudo subiu 20% a 25% pra pagar esse imposto de 17%, que ele vai por dentro, vai por fora, né? Às vezes o imposto ele faz, vai por dentro, vai por fora, ele é mais que 17%, né? Então tem que aumentar 20%, 25%. Então as pessoas, os filhos de dois primos que moram no Brasil, eles vão olhar isso aqui e falar assim, Ah, não, a Shen vai absorver, até porque as empresas são ONGs, né? A Shen vai absorver os... A Shen, ou Shein, não sei como é que você fala, tanto faz. A Shen vai absorver os impostos, não sei o que lá. Mas olha que coincidência, tudo aumentou cerca de 20%. Ah, mas pelo menos eles estão absorvendo os impostos. Ai, 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 meus queridos.